É eu, Mario e Sonic the Hedgehog! Que esses vão ser nossos inimigos, eu to aqui a jogar a boss ou então não. Primeira vez que eu joguei morri logo porque não sou lá muito bom a jogar. Espero que ninguém me ataque. Se algum Croma não me atacar. Uai desgraçado! Ah já sabia filha da mãe. Deixem-me lá, vou fazer aqui rápido madeira para eu poder esconder-me aqui atrás. Está aqui manhão, vou olhar por aqui. Bom, deixem-me lá pôr as minhas coisinhas. Por que é que ainda tem calças? Nunca dão calças. Bom, tenho aqui isto. Quase. Ai! Quebranito! Ai mãe! Não chega até lá. Aqui ficando aqui vou morrer. E se eu sair daqui vou morrer. Eles vão todos para ali para a frente. Então eu também vou. Vamos lá, vamos ver se desta vez não morro. Acho que eles fazem assim. É. É. Ai mãe, eles estão aqui. Vai, vai, tu consegue. Tu consegues. Tu consegues. Tu consegues. Tu consegues. Deixa'a-me ver. Oh oh! Fogo! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaah, ainda não estou habituado a isto. Ai, minha nossa senhora Bom pessoal Espera se vai ser o jogo mais curto Não, vou jogar outra vez Vou fazer só mais Ah, tá Tá a ser coisa Quantos jogadores? Zero Se calhar Só mais um joguinho Isto assim Dura só dois minutinhos Eu sou mesmo fraca de jogar isto Tem que fazer, né? Olha Um gato também tem que aprender a jogar E a fazer Ensina coisas sobre sexualidade Ensina coisas sobre sexualidade Por isso tem o Google Também para virem jogos de Minecraft Tem alguém no YouTube Ah, estão E eu estou lá Também No YouTube Eu sei jogar Só que é a primeira vez Que eu estou Para aí A segunda vez Que eu estou a jogar Sky Wars É normal que eu não 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 vou ter isto bom está a demorar muito tempo vou sair oi primo três jogadores e aqui só está um isto assim fica um lixado para mim para jogar pessoal quando eu entrar na outra coisa eu vou pausar e quando chegar ao jogo eu ponho ai até já boas pessoal voltei já voltei a este jogo em que vou morrer again de certeza os gajos pelo que vi no youtube eles dizem para não apanhar tudo o que está no baú porque muitas das coisas não são não são preciso não é preciso muitas das coisas só que estou a jogar não percebo nada disto claro vou buscar tudo na verdade calças não há então já tenho a sério que tenho dois pares de botas vou pôr isto aqui isto faz coisa já está bom let's go die again estou quase aqui ao pé oi 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 não tem arma fuck oi 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 Quem é que me está a atacar? Ah, desgraçado! Só estou eu e o IB daquilo Está foda-me ali O que é a pução do que? Ah Sério que eu tenho uma pução para mudar a vida? Eu vi-o, vamos dar de Ah, cabrão! Ah Bom pessoal, acabou, já matei um Já ganhei, consegui matar um Bom pessoal, espero que tenham gostado Se gostaram, subscrevam e ponham like Compartilhem para ajudar Espero que tenham gostado do vídeo Se não gostaram Ah Olha, não gostaram Bom Adeus e até para a próxima É só isto, não é? Adeus! Tchau 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 Tchau